Calimeiro, você pode vir aqui um segundo, por favor? Vou na frente, pessoal! Eu alcanço vocês! Sim, senhora! Eu queria te mostrar isso. É um herbário. Ele tem amostras de todas as flores que nós encontramos na Ovolândia. Ah, que incrível! Obrigada, Calimeiro. Mas você sabe que eu não teria feito isso sem os conselhos da sua mãe sobre plantas e flores. Eu prometi mostrar pra ela antes de apresentar pra sala amanhã. Pode levar pra ela. Pode contar comigo, professora Camila. Ah, nossa! Minha mãe tá num moinho hoje. Eu vou levar até lá agora. O que é isso? Não me diga que é nossa lição de casa pra amanhã. Não, bobinho. É um herbário. Temos uma missão importante. Nós temos que levar ele pra minha mãe. Vem, vamos! Vamos, seus molengas! Seus pedais estão enfermejados ou o quê? Cuidado! Piero, o foguete está passando. Ei, cuidado, Piero! Ei, você não tem coragem. É um perdedor! Ah, não! E o herbário da professora Camila? Ai, a gente precisa recuperar. Eu acho que está mega destruído. Ela emprestou pra mim e estava com tanto orgulho dele. Isso é tão injusto. Ela não vai ficar nada feliz com isso. Eu tenho certeza que ela vai fritar a sua casca. Piero! É! O que foi? Espera aí! Acho que tem uma ideia. É um herbário que eu achei na parte de jardinagem da oficina. É igual ao da professora Camila. Ah, sim, Priscila! Ah, é uma boa ideia! É, é... Mas, mas o da professora já estava concluído. Ah! Faltam algumas flores, mas a gente consegue terminar trabalhando junto. Vai ser fácil. Em um lado tem o desenho da flor com uma pequena descrição. Do outro lado, a gente coloca a flor correspondente. Tem razão, Priscila. Nós podemos tentar. Piero, você vai procurar pela cidade. Valério, você vai pro campo. E eu vou procurar no moinho. E eu vou pegar o caminho pra cidade. Que a caça às flores comece! Bom trabalho, gente! Muito obrigado! Agora tudo o que eu preciso fazer é mostrar pra minha mãe. E amanhã eu levo pra professora. Espera! Tá faltando uma. Ovolândia's Regia. O símbolo da cidade de Ovolândia. A lenda diz que qualquer pessoa que estiver triste vai sorrir quando olhar pra uma dessas. Mas a gente nem sabe onde encontrar. Vamos sair de novo e procurar uma. Mas está anoitricendo, Calimeiro. É hora de ir pra casa. Ah, até razão, Priscila. Está ficando tão tarde. E vocês já me ajudaram tanto, tanto hoje. Você fez um ótimo trabalho, Calimeiro. Mas não está completo. Ainda falta ovolândias. E já está muito tarde. Nem tanto. Bom, a flor da Ovolândia não abre antes do pôr do sol. Só na luz do luar. É por isso que é tão mágica. Ela fica totalmente fechada durante o dia. Assim. Mamãe. Eu acho que já vi esses botões em algum lugar. Oh, Ovolândia's Regia. Ela é tão linda. Você tem razão, mamãe. Essa flor é mágica. Ela é tão linda. Eu acho que já está amigado. Ela é tão linda. Ela é tão linda. Eu acho que já está passando. Até a próxima. Eu vou falar.